Oi. Eu já tenho o meu telefone, aí eu já tenho o WhatsApp da minha família, o de Agatha, aí eu queria o seu pra gente ficar falando. Depois você pede sua mãe, sua mãe tem meu número, pede a ela, fala pra ela que pode, tá? Tá. Depois eu te falo o meu número. Então, você pede sua mãe o meu número, me adiciona lá no WhatsApp e me manda um oi. Tá bom? Ah, tia, e aí pra lá nisso, eu tinha mandado pra você que eu ia pegar seu número. Isso, pega o meu número com sua mãe. Na hora que eu ia pegar seu número, meu telefone estragou. Ah, entendi. Eu vou pegar seu número. Posso? Claro que pode. Posso ir pra ver? Não. Sim. Sim. Oi. Tia, eu queria te mostrar uma coisa Porque quando a gente for usar o dicionário de novo Eu tenho o dicionário de língua portuguesa Mas não tem problema, não? Não, é a mesma coisa Tá? Quantas páginas tem no dicionário? Tem muitas, nem sei quantas tem Tia, eu acho que mil Tia, eu vou esperar, deixa eu só terminar aqui Tia, espera um pouco, porque eu comecei agora, eu estava comendo Tava até não buscado Tia Oi Nesse espaço pequeno eu acho que é o Z É, não sei Davi, tá copiando? Davi Luiz, tá copiando? Vou botar o Z porque eu não sei Tchau 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 É, a tia colocou aí, vê se você consegue ver. Consegue? Ó, eu vou fazer assim, então. Eu vou dar uma paradinha aqui, vou deixar vocês fazerem essas atividades. Aí eu vou corrigir e depois a gente continua, tá? Então terminem de copiar e faz essas atividades e depois a gente continua. Ah, não é até o sete não, a tia errou, é até o seis, tá? Não é até o sete não, é até o seis. Eu acho que vai dar pra gente fazer tudo, tá? Oi, Pedro, pode falar. Tia, tia. É, a tia. Dá um pouco, tia. Oi, Davi. Isso, A, B e C. Olha, a tia colocou aí no chat, vê se você consegue ver. A mulher não sabia, ela já se contou na hora. Tá. Então copia aí, ó. A tia colocou aí no chat, vê se você consegue ver direitinho, pra você não errar. Tia, quando tá escrito o dicionário, quando tá escrito o dicionário que se apresentam, quer dizer que é pra ver no dicionário? Não, não. Isso tá lá no livro, que tá explicando o que é dicionário. Aí você tem que procurar lá no livro e completar, tá? Ô, tia, depois do caderno tem mais um? Não, não. A gente só vai fazer português mesmo, tá? Tá. Aí depois do caderno é o quê, gente? Não, aí depois acaba? Ah, tá. Tá? Ó, tá todo mundo junto comigo? Esther tá junto comigo? Rafa tá junto comigo? Fala aí que onde vocês estão? Tia. Oi. Eu acho que eu sei que você vai me organizar, eu sei. Aí eu acho que é... Tia, eu tô junto com você. Tia, eu tô junto com você. Tá, e o Zé que tá junto comigo, eu acho que você que tá junto comigo. Eu tô no dois. Tia, eu tô com você. Tia, eu tô com você. O TV, quem acabar primeiro, sai logo? Ou tem que fazer a chamada? Tem que fazer a chamada. Ah, poxa. Vai sair sem chamada? É, se sair sem chamada, aí eu vou colocar falta. Já pensou? Quase toda hora eu faço avião. Toda hora. Tia, eu não sabia que passava aqueles caminhões de mosquito no morro, não. Tia, eu não sabia o caminhão, não. Só viu de... Você tá onde, Manu? Aqueles carros lá que eu tava pegando pra tudo ficar pelado. Eu tô no dar. Tia, tem gente fazendo, alisando o morro aqui? Aham. Aí, tava cheião de pedra. Caramba. Meu, todo mundo não conseguia passar. Ô, tia, na roupa, sempre tinha alguma pessoa que pintou um morro inteiro da bandeira do Brasil. Caramba. Ó, posso continuar então? Tá todo mundo junto comigo? Deixa eu ver. Ana Luíza tá junto comigo? Eu tô com você. Ô, tia, o número 3 vai até que letra? Número 3 acabou. Juliana tá junto comigo? Rafael tá junto comigo? Fala aí com a tia, tá? Juju, não. Rafael, tá junto comigo? Fala aí pra tia. Tia, eu tô junto com você. Tá. Posso continuar? Rafa? Rafael? Rafael? Não. Quem já terminou, conseguiu fazer atividade? Já fez atividade? Oi. Oi. Pera aí que todo mundo falou junto, eu não ouvi ninguém. Pera aí. Fala, Rafael. Só um instantinho, já vou falar com o Pedro e o Esté. Oi, Rafa. Esté, pode falar? Tia, você está perguntando que a gente já fez a atividade inteira? Isso. Eu ainda não fiz a atividade. Eu só não botei respostas. Pode colocar a resposta, tá? Pedro, pode falar. Organizados em... Aí eu vou botar na linha. Eu vou botar na linha. Eu vou botar na linha. Eu vou botar tudo. Eu vou botar tudo. Eu vou botar tudo. Eu vou botar tudo. Só um instantinho, Manu. Fala, Pedro. Vou ouvir. Deixa eu organizar desenhar em... Eu pensei, ordem alfabética. Isso. Isso aí. Oi, Manu. Dicionado. Já respondi, já tu. Oi, Isaac. Eu também já respondi. Tia. Oi. Sabia que eu tenho uma caneta da sereia? Legal. Ó, então vamos continuar aqui. Vou colocar o 4, tá? Espera. Eu já vou botar o 4, tá? Ó, no 4, o que é parágrafo? Tia, você me perguntou agora que nem eu sei. Não sabe? Mas nós falamos sobre isso semana passada. Ô, tia, semana passada, eu não lembro nem do que eu comi ontem de ontem. Que isso, gente? Tia, pode ir para o 5. Ó, embaixo do 4, tem que colocar o Rzinho de resposta, tá? E é para pular quantas linhas? Deixa eu ver aqui, peraí. Duas linhas, tá? Tá, Ágara? Tá bom. Pode ser agora que ele tem o número 5? Ó, o R. Aí vamos, ó, pular duas linhas, tá? Isso, vamos para o 5. Só falta dois números pra acabar a aula. Só um, é, só dois números mesmo. Tia, o que que vai dar na prova? Então, tudo isso que a gente está colocando aqui, da revisão, vai cair na prova, tá? Mas não vai ser igual, tá? Vai ser... Tia, pode falar, uma coisa. Fala, pode falar. É... Você vai aguentar um pouco pra copiar a primeira dela B? Pra copiar o quê? A primeira da B. A B? A tia acabou de colocar tudo aí de novo no chat, Davi. Vê se você consegue ver aí. Tia, eu fui ali no chat e vi que o que a gente estava escrevendo, que é com o 4 aqui, é muita coisa. É? Muita coisa o que é que é muita coisa? O que a gente está escrevendo. Ah, é? Porque revisão, geralmente, tem bastante coisa mesmo, tá? É revisão da prova. Tia, vai ser pra volar? Tia, minha mão nem tá suada ainda, pô. Tia? Tia, eu vou repetindo bem fácil. Então, posso passar mais, né, Adriana? Pode, pode passar até 10. Tia, opa! Tia. Oi. É, eu esqueci de falar pra você, mas quando a gente já sai da aula, por que ela fica aparecendo aquelas estrelas de muito ruim e muito bom, aí a gente tem que marcar? Me diz, eu tinha que ter uma reunião. Prótica. Não tem nenhuma reunião. É um homem. Não? Tem reunião? O homem? Não tinha reunião? Teve reunião, sim. Oi? Teve reunião, sexta-feira. A minha avó não conseguiu entrar. Eu acho que ela tinha perdido a hora e tentou entrar pela reunião. É, não sei o que aconteceu. Ela acabou de entrar pela reunião. Ah, tá. Não, mas a reunião foi sexta. Eu sei, mas ela quer entrar pela plataforma. Ah, não. Mandou o link lá no grupo da escola. Davi Luiz, tá copiando, Davi Luiz? Vamos copiar? Tia Padinho. Ah, mas eu tenho grupo da escola. Isso, então. O link tava lá. Tia. Oi, Tia. Oi. Só me perguntar rapidinho pra eu fazer a A. Mas a A de qual número? De três. Ah, três? Peraí. Pronto, coloquei. Aí sim, aí eu vou poder, aí eu vou passar. Tá bom. Tia, pode descer? Só um instantinho. Deixa só a Davi copiar rapidinho que eu vou descer. Vai, Davi. Copie rapidinho pra eu descer pra estética. Tia, desce mais um pouco. Tia. Só um pouquinho. Deixa só a Davi copiar. Aqui eu desço, tá? Copia aí, Davi, rapidinho. Tia. Oi, Agatha. Por que pra aula não ficar muito curta assim? Por que a gente não vai até o 10? Não faz o quê? Pra aula não ficar tão curta. Por que a gente não vai até o 10? Até o 10? Você quer até o 10, Agatha. Você gosta de copiar, hein? Sim. Você gosta, né? Eu também gosto. Peraí que a tia não tá a discussão de ninguém. Todo mundo tá... Peraí, só um instantinho. Fala, né? Não pode falar. Até o 10 também, né? Rafael, tá copiando? Eu queria até o 3. Jorge, tá copiando? 4? Tia, tá acabado. Não. Mas eu tô esperando você descer. Ah, tá. Oi, tia. Davi, vamos lá. A gente vai fazer o outro número 4? Outro número 4? É, porque pode... Não, o número 5. Posso descer, Davi? Posso. Então, copia aí, Davi. Pra eu descer pra copiar o dela, tá? O tia, vai até o 10 ou até o 6? Até o 6. Hoje até o 6, tá? Ah, tia. Outro dia eu vou até o 10, tá bom, Breno? Pode deixar. Tia, um dia vai até o 15. Até o 15? Nossa Senhora. Agora, deixa eu te falar com você. Agora vamos desligar um pouquinho o microfone pra gente poder copiar. E daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, tá bom? Pode ser? Obrigada, tá? Vamos copiar? Porque no final eu quero fazer uma surpresa pra vocês, mas não fica... Abaixa pro 5. Já coloquei, tá? O 5 já. O 5, eu não tô vendo. Não conseguiu ver, não? O 5? É que tá meio cortado, o 5. Pronto. O que foi? Tá, então a tia quer fazer a surpresa no final da aula, mas pra isso tem que todo mundo copiar, tá bom? Tia. Oi. Tô te esperando no 6. Tá. Mas a gente ainda não fez o 5, Joyce. Ainda falta o A do 5, tá? Tá bom? Ó, deixa eu... Deixa eu... Tá. Deixa eu olhar aqui pra vocês. Oi. Depois do organizado... É... Ó, depois do organizado, ó. Em... E o espaço pra responder. Deixa eu olhar aqui pra todo mundo. Deixa eu botar aqui todo mundo pra ver se... Se tá todo mundo copiando. Quero ver se tá todo mundo copiando. Tia, se ela não tá aparecendo pra ninguém, ó. Tia. Tia. Tia, já tá doido. Eu não consigo ver. Tia, já tá doido. Tia, eu não consigo ver. Tia, eu não consigo ver. Tia, eu não consigo ver. Pera aí, ó. Todo mundo falando... Tia, eu não consigo ver se... Tia, eu não escuto. Deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês. A tela não tá aparecendo pra alguém? Não tá aparecendo? Responde aí quem não tá aparecendo. Ou é só para a Esté que não está aparecendo? Não está aparecendo. Tia, para mim está aparecendo. Esté, tenta sair e voltar para ver se vai voltar, meu amor, para você. Tia, eu não estou copiando porque eu já acabei o cinto. Tá. Tia. Oi. Eu não estou conseguindo ver. Não está? Tenta sair também, igual o Esté. Tia, vamos para o número 6. Estou na aula, na aula do 5. Tá. Sim, agora você pode me esperar? Agora está aparecendo. Não posso. Tia. Tia. Espera aí, eu vou colocar de casa, Davi. Só um instantinho. Tá, obrigada. Pronto, Davi. O que está aparecendo? Sim. Tá, então copia aí, tá? Copia aí rapidinho para a gente. Deixa eu ver quem não está copiando. Agora eu vou ver, hein? Sim. Oi. Amada, está muito pequenininha, não dá para enxergar. Tá, espera aí, deixa eu aumentar então. Tia, dá azul. Vê se agora está melhor. Ou ainda está pequeno? Está muito pequeno. Espera aí. É, tira o quadro e coloca de novo. Deixa eu tirar e botar para ver. Tá. Bota o dedo na tela e impressiona assim a letra para poder ela ficar grande. Oi, tia. Oi, tia. Oi, tia. Ah, tá. É, Isaac, vem aqui. Não vai fazer para mim, não. Espera aí. Não, tia, está a mesma coisa. Está a mesma coisa? Vamos ver se é aqui, Amanda. Espera aí. Tia, para mim, eu estou pequenininha. Está muito pequena. Vou tirar e vou colocar de novo. Espera aí. Tia, para mim a tela está normal. Tia, para mim também está normal. Espera aí que eu coloquei de novo. Aparece. O tia, o que está aí? O tia. Oi, Lara. Depois do biscoito não coloca de novo. Agora melhorou aqui. Oi, tá. Oi, Lara, fala de novo. Depois do biscoito não coloca de novo. Não, então. Aqui vocês vão copiar exatamente como está assim. E depois vocês vão colocar vírgula, tá? Então, vamos copiar igual a tia colocou aqui. E depois vocês vão colocar vírgula. Tá bom? Tá, Lara? Davi, vou colocar só a letra B aí. para você no chat para você copiar. Vê se foi. Aí, ó. Foi? Então, copia aí, tá, meu filho? Tia, dá para o cinco. Vai até qual letra? Só a A e a gente vai para C. Quer dizer, para C, tá? Só a número cinco. É só a A mesmo. E nós vamos para C. A A e a gente vai se esperando. Ô, tia, tá acabando. Tia, não estão conseguindo compartilhar para mim. Só está aparecendo o S, apresentação, sala 2, 22, 22. Vê se agora foi, Rebeca. Não foi. Não. Então, tenta sair e voltar. Que aí, de repente, vai voltar, tá? Oi, Agatha. Pode falar. Os colegas desativam o meu som. Então, espero. Espero. Não vamos desativar o som dos coleguinhas, tá bom? Tia, a tela está na minha, está no mesmo jeito que eu estava antes. Está aparecendo todo mundo, mas menos a tela, está pequenininha. Então, tenta sair e voltar para mim, vai. Sim, agora estou vendo. Tá. Tá? Oi, Agatha, Maria. Agora eu estou vendo a tela. Ah, entendi. Tá bom. Agora eu estou vendo a tela. Às vezes, quando acontece isso, que um está vendo e o outro não está vendo, a gente tem que sair, porque a internet, né, às vezes não está muito legal. Ultimamente, a internet não tem ficado boa, né? Oi, Agatha. Oi, Tia. Oi, Tia. Conseguiu, meu filho? Consegui. Tá. Oi, Pedro. Antes do coronavírus, a internet era uma maravilha. Agora que tem coronavírus, toma bosta. É porque tem muita gente usando, né? Porque todo mundo está tendo aula online e está todo mundo usando a internet. É por isso que está ficando assim. Não está ficando boa para ninguém. Posso ir para vocês? É porque aqui, em casa, quase nunca foi tanta internet. É, é verdade. É. É verdade. Desce, desce para mostrar o roteador aqui. O roteador está toda hora. Ficou no acendimento. Ficou no acendimento. É. Oi, Lara. Oi, Larinha. E aí já acaba a aula. Acaba 3 e 10. Tá bom? Uhum. Joyce está copiando, Juju está copiando, Davi Luiz está copiando, Rafael está copiando. Vamos para o número 6. Sara está copiando. Tá bom. É, deixa eu ver. Agatha Maria está copiando? Oi, Tia. Oi, Tia. Oi, Tia. Eu estou copiando. Oi, Tia. É só isso do dia. Eu estou de olho em vocês, hein? Eu estou vendo todo mundo aqui, hein? Ih, já acabei. Vocês estão me ouvindo? Eu estou copiando. E fazendo? Fazendo. Tia, eu estou te esperando a B. Ô, Tia, vai pela capa, hein? Tia. Tia. A Tia está bugada. Tia. 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 Tia, tia saiu. Tia, tia saiu. Ela dá vontade de ficar com a internet no ar. A Tia saiu. Tia. 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 A Tia saiu. Voltou. Voltei, voltei. Tia, vai ter... Vai ter B? Não, não. Só a minha. Tia, tá aparecendo duas de vocês. Tá aparecendo? Sério? Ai, Jesus. Já foi, Amanda. Já foi. O Tia, não tá aparecendo pra mim. Peraí, ó. Compartilhei a tela. Vê se vocês vão conseguir ver, tá? Viu? Foi só eu falar da internet. A internet caiu. Ó, compartilhei aí. Peraí, só um instantinho que já vai. Vê se vai aparecer pra todo mundo, tá? Pra quem não aparecer, tenta sair e voltar. Aquele mesmo esquema que a gente faz, tá? Pra quem não aparecer, tenta sair e voltar. Tia, você não vai fazer a correção, não? Vou fazer a correção. Tá? Vou pra vocês agora. E nós vamos depois fazer a correção. Tia, você não vai fazer a correção. Ó, então coloquei aí a última, tá? Eu vou dar um tempinho pra vocês terminarem de copiar e fazer toda a atividade pra gente poder corrigir, tá bom? Rebeca tá copiando? Davi Luiz tá copiando? Rafael tá copiando? Vamos copiar, tá? Eu tô vendo vocês aqui, hein? Breno Rubem tá copiando. Ah, Breno Rubem já tô vendo. Tá copiando. Tia, pelo que eu tô vendo, todo mundo tá com a câmera desligada. É, tem um monte de gente com a câmera desligada. Eu não consigo ver se tá copiando. É, a Esther tá copiando? Tô, tia. Isaac tá copiando, Rebeca tá copiando, Agatha Maria tá copiando? Eu tô, tia. Você sabe que eu tô sem câmera, né? Sim, sim. Pedro Caleb tá copiando? Sim. Tá. Aí, quem terminar de copiar... Cadê aqui? Tá, isso que eu ia falar agora, ó. Quem terminar de copiar, pode fazer atividade, tá? Podem fazer toda a atividade que daqui a pouco a gente corrige. E ainda tem a surpresa da tia. Ainda tem a surpresa, isso aí. E aí, é? Ainda tem a surpresa, isso aí. Tia, já fiz atividade. Já fiz tudo? Muito bem, Agatha. Eu fiz, já fiz também atividade. Muito bem, Breno. Ó, vou anotar. Eu vou falar forte aqui, eu desliguei já o som. Ah, tá. Então, vou anotar aqui quem já terminou. Pra tia poder saber quando a maioria terminar, tá? Então, Breno e Agatha, Maria. Oi. Tia, eu já fiz. Tia, eu já fiz. Tia, eu já fiz pra mim. Já fiz tudo. Márcia. Tá bom? A minha página... Fala de novo, Rebeca, tia. Não te esqueça. Volta pra mim, tia, no seis, por favor. Aonde? Volta no seis pra mim. Tá aqui, eu sei já. No seis. Tá aí, já. Obrigada. Eu não consegui falar porque o áudio ficou ruim. Ah, entendi. Mas você tá conseguindo ver o seis aí? Sim, eu tinha botado no chat. Ah, tá. Davi Luiz, tá copiando? Falando. Falando. Juju, tá copiando? Tá. Tia, eu já acabei de copiar e de fazer. Muito bem, Esther. Ô, tia, eu já acabei de copiar tudo e já fiz. Muito bem, Manu. Eu vou esperar dez minutinhos, tá? Dez minutinhos não, ó. São duas e cinquenta e quatro. Duas e três horas eu vou fazer a correção então, tá bom? Aí quem não terminou, dá tempo de terminar. Ah, e essa semana, ó, não pode faltar essa semana não, tá bom? Porque essa semana é a semana todinha de revisão da prova. Então, ó. O dia vai ser prova online? Vai ser prova online lá na plataforma. Mas quem não quiser fazer na plataforma, quem não puder, pode pegar lá na escola também, tá? Tá. Que a escola vai imprimir a provinha, mas a prova vai estar na plataforma, pra fazer direto lá na plataforma. Tá bom? Tia, se eu quiser, eu posso fazer online, aí depois eu vou ter que fazer a prova de imprimida. Não, não. Se você fizer online, você não precisa fazer com a prova impressa, não, tá? Ou se eu fizer online, já vai vir... A câmera é ativada aqui. Eu fiz online. Então, se você fizer online, Rebeca, não precisa fazer de outro jeito. É só um jeito só, tá? Ou online, ou a prova impressa. Tia. Oi. Você pode ir lá no C do número 1, se eu não é nenhuma coisa. Posso. Do número 1, né? Aqui, pronto. Tia, eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo, então eu fiz o número 3 e o número 4. Obrigada, tia. Não fez o número 3? Tá bom, meu amor. Tia, se você pode ir pra baixo, eu tô no C. Até que número? Porque você parou no número 6? É, até o 6 mesmo. Nós vamos parar no 6, tá? Tia, acabei. Tá bom, Joyce. Eu acabei de assistir. Mas você não falou que ia até o número 7? É, mas a tia errou aqui. É até o número 6 mesmo, tá? Tá. Tia, a gente não tá no número 6? Filho, tá, já tá no mês. Já são... Quero falar, mãe. São 2,56. Já são 2,56, tia. Nós estamos no número 6. Já são 2,56. E agora 2,57. Fiz uma piada. Filho. O que eu vou avisar, que picotou sua voz aqui e eu não consegui te escutar direito? Tia, a gente não tá no número 6? Isso. Era 2,56. Aham. Ah, é, é verdade. Oi, Davi Lucas. O que você falou comigo? A gente não ia corrigir. Vamos, vamos corrigir. Eu falei que 3 horas eu ia começar a correção, tá bom? Tô esperando pra quem terminou. Você já fez o dever? Eu já. Já respondeu tudo? Sim. Cadê aí, tia? Tá bom, meu amor. Tia, eu acabei tudo e já fiz também. Tá bom. Juliana? Cadê você, Juliana? Tia? Oi. Já que a gente parou nos 6, A gente vai fazer mais alguma coisa? Não, não. Hoje nós vamos fazer só isso mesmo, tá? Tia, os dois aí... Não, não. O que você... Então, faz o meu livro? Fazer o meu caderno? Não, hoje nós vamos usar o livro não. Só o caderno mesmo. Tia. Tia. Oi. Tia. Oi. Tia, a gente vai fazer o meu caderno agora, então? Não, a gente vai fazer a correção, né, Beto? Tá? Tá bom. Tia. Pera aí, olha só. Um de cada vez. Vai, Davi, no Lucas. Tia, a minha mãe tá falando que... Que você tem que ganhar um Oscar. É, por quê? Ah, isso é mentira. Porque a gente fica falando na sua cabeça, fica te perturbando, porque a gente é chato. Ah, tá que... Pera aí, se eu for, querida, melhor cuidar de todos. Tudo, toda hora ela fala isso. Porque a gente fica falando assim, ô, tia, quer que fazer isso? Ô, tia, quer que fazer tal? Quer que fazer aquilo? Ela... Aí, ela fala que a gente é chato, fala que você tem que ganhar um Oscar. Já tô acostumada, né? Minha mãe também fala isso. É? Davi, Lucas, o que você falou? Oi, a minha mãe falou, cuidado de você e da minha tia Dadá. É? Oi. Oi. Minha mãe disse que você tem lugar cativo no céu. É, ela já falou isso pra mim. É mole, Isaac? Sim. Oi. Pode falar um negócio? Pode. Eu vou te falar quando todo mundo sair, tá? Ah, então tá bom. É um segredo? É. Sim. Ah, não, fala... Davi, Lucas, fala. Sim. O que você quer falar comigo, Davi, Lucas? É, você já corrigiu. Ah, vou corrigir já. É, Pedro também queria falar comigo. Pedro, pode falar. Tia, você disse que a gente ia copiar muita coisa? Mas é, pra mim foi pouca. É, viu? Vocês se assustaram à toa. Foi pouquinha coisa. Oi, Rebeca. Não, nada, não. Não falei nada. Ah, tá. Ah, oi, Agatha. Eita, esqueci. Calma aí, eu achei que não lembrava. Pois é, não. Então, vamos lá. São três e um agora. E eu vou perguntar um por um se acabou. Manu falou que acabou. Davi Luiz, acabou, Davi? Então, vamos copiar? Vamos? Acabei. Tá. Breno Rubem, terminou. Já falou comigo. Sara, já terminou? Sara? É... Tia, eu não terminei. Oi, meu filho. Eu prometi o quê? Tá, então copia aí, tá? No número 3, tá escrito complete? Em qual? No número 3, tá escrito complete. Isso. Então, eu olhei aqui. Agora que eu também separei o complete. Caramba. É... Ana Luíza, terminou? Terminei. Agatha Medeiros, terminou? Terminei, tia. Rafael, terminou? Rafael? Juju, terminou? Esté, terminou? Isaac, terminou? Joyce, terminou? Pedro, terminou? Pedro, Caleb? É, eu só. 15 minutos, tô terminando. Tá. Tá, Davi, não foi terminou? Cara? Ó, então, eu vou fazer a correção, tá? Vamos prestar bastante atenção na correção. E quem tiver dúvida, fala com a tia pra gente poder tirar todas as dúvidas hoje, tá? Porque semana que vem já é a prova. Então, não... Aqui, eu tô explicando assim. Tá. Não é pra ficar com vergonha. Se tiver dúvida, pergunta. Tia, eu não entendi. Repete, por favor. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pedir a cada um pra responder, pra todo mundo responder, tá? É... Número 1, observe as palavras e responda. Aí, nós vamos observar o som da letra R, A. Tá escrito Rafael. Então, eu vou pedir a Rafael pra responder, tá? Rafael, responde pra tia a letra A. O seu nome, Rafael, ele tem som forte, som fraco ou está entre vogais? Fala pra tia, Rafael. Som forte. Tia, responde. Responde, cara. Fala alto pra tu ouvir. Fala alto pra tu ouvir. Letra A, fala pra tia. É porque eu tava congelando, chamando aqui a... Responde, cara. Voltou, fala. Som forte. Muito bem. O nome dele, Rafael, ó. Tem som forte. Não tem o som fraco e não está entre vogais, né? Porque, ó, antes não tem nenhuma vogal, tá? E a letra R, início de palavra, ela tem o som forte. Lembra que a gente falou sobre isso? Todo mundo acertou? Faz aí com o dedinho. Tia! Tia, tia. Oi. Seu som tá baixo. Tá no máximo. Tá, deixa eu ver o que eu tô me ajudando. Ó, então vamos lá. A, B, eu vou escolher outro pra responder, tá? Tá aqui, ó. Caranguejo. Caranguejo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir na listinha aqui. É, Manu. Pode responder, Manu. Caranguejo. Tem som forte, som fraco ou entre vogais? Entre vogais. Entre vogais. Certo. E ela tem som forte ou som fraco? A palavra caranguejo, o R. Ela tá entre vogais. A letra R, ó, tá entre vogais. Mas ela tem o som forte ou som fraco? Som fraco. Muito bem, Manu. Porque só tem um R aqui, né? O R no começo da palavra, igual na palavra Rafael, ela tem som forte. Mas, no meio da palavra, um R só, ela tem som fraco. Tá? Foi. Então, caranguejo. Som fraco e entre vogais. Aí, a letra C, temos cachorro que Isaac pediu. Então, Isaac vai responder. Cachorro. Fala. Cachorro tem som forte. Som forte. Muito bem. Mas ela também está entre? Vogais. Vogais. Muito bem, Isaac, ó. Aqui nós temos dois R's entre vogais, certo? Mas dois R's tem o som forte, né? Alguém tem alguma dúvida sobre o som forte e som fraco da letra R? Não? Então, vamos continuar. Aí, agora nós vamos ver o som do S, tá? Som do S. Temos aqui sapo. Deixa eu ver quem vai responder para a tia. Davi Luiz. Davi Luiz vai responder do sapo. Se ele tem som de S ou se ele tem som de Z? Alô, tia. Oi. Então, a palavrinha sapo, o S tem som de S ou tem som de Z? De S. De S. Muito bem, ó. Tia. Som de S porque o S, ó, tá no início da palavra. Entendeu? Então, se ela tem som de S. Oi, Rebeca. Eu posso falar o de baixo? Pode. A próxima nós temos vaso. Som de S ou som de Z, Rebeca? Som de Z, né? Porque ela está entre vogais, ó. A letra S está aqui. Antes tem uma vogal e depois tem uma vogal. Por isso que ela tem o som de Z. Ativa o som pra tia, por favor. Quem está com o som ligado, desativa o som pra tia. Davi Luiz e Rebeca. Desativa o som pra tia. Próximo. Separe as sílabas. Deixa eu ver quem é o próximo. Breno Rubem. Como que a gente separa a torrada, Breno Rubem? Breno Rubem, cadê você? Como que a gente separa a torrada? Posso falar, tia? Agora é Breno Rubem. T-O-R T-O-R Tracinho rada. Rá, tracinho de novo dá, certo? Aham. Isso, muito bem. A próxima palavra pêssego. Quem vai responder é Sara. Sara, como que separa pêssego? Como que separa a palavra pêssego? Entendi. Como que é? Fala, Sara. S. P-E-S. Tracinho. O que mais, Sara? S-E. S-E. Tracinho. Muito bem, Sara. Muito bem. Próxima palavra, quem vai responder é Ana Luísa. Pode falar, Ana Luísa. Dinossauro. Dinossauro. Tá, tia, dinossauro. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Separa. D-I. A. Traço. Sim. M-O-S. Isso. S-A. Não, aí separa, tracinho. S-A. Separa. Não, aí tem o U aqui, ó. E separa. Rô. Isso, muito bem. Dinossauro, tá? Quem não acertou, é, conserta aqui pra tia, tá? Por favor. É, a próxima, quem vai responder a letra A é... Deixa eu ver aqui. É, Agatha Medeiros. Agatha Medeiros responde essa primeira. E depois, Juliana, vai. Os dicionários apresentam... Palavras organizadas em ordem alfabética. Isso, pode ser palavras e pode ser verbetes, tá? O que é? Oi. Eu não... É, porque, né? Eu não fui naquela hora. Eu te falei que eu acabei... Eu acabei cabecindo o dever. Tá. Ordem alfabética. Muito bem, Agatha. Ó, então, o dicionário apresenta verbetes, né? Organizado, tem ordem alfabética, tá bom? Isso tá lá no livrinho de vocês. A próxima, quem vai responder B... Juliana, você fez a B? Não, tá. Vou pular você. Então, a próxima, quem vai responder, Esté? Esté, a letra S tem som D quando aparece no início da palavra? A letra S tem som de S quando aparece no início da palavra. Muito bem. A letra S tem som de S quando aparece no início da palavra, tá? Igual a gente viu lá em cima a palavra sapo, né? 4. Deixa eu ver quem vai responder o 4. Quem vai responder o 4 é Joyce. Joyce vai responder o 4. Joyce, o que é parágrafo? Ô, tia, passa o ponto pra cima. Tá bom? Tá. Joyce? Oi? Responde pra tia, o que é parágrafo? Eu esqueci o que é. Tá, então vou pular você. É, Pedro Caleb, respondeu o que é parágrafo? Eu também esqueci. Davi Lucas, respondeu o que é parágrafo? Tia? Oi? Minha mãe vai me levar no mês. Tia, eu não respondi. O que é parágrafo? O que é parágrafo? O que é parágrafo? Tá. Pera aí, então, Tati. Se quem não respondeu, não conseguiu, eu falto com você, tá bom? Davi Lucas, você respondeu o que é parágrafo? Ô, tia, fui aqui e eu respondi agora. Tá, então você quer responder, Davi Lucas, o que é parágrafo? Eu não. Fui, eu te perguntei o que era parágrafo. Então, só falta a Laura. É, eu quero. Tá, só falta a Laura, que ainda não respondeu nenhuma pergunta. E se Laura não souber, eu pergunto a Isaac. Vai, Laura. Você respondeu o que é parágrafo? Esqueci. Então, vai Isaac. O que é parágrafo? São textos divididos em blocos que são indicados por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada um dos blocos. Muito bem, Isaac, certinho, tá? Ó, então, o parágrafo são textos divididos em blocos, tá? Síria. Oi. Desculpa, eu saí do Nadal, é porque chegaram aqui a luz, sem querer, né? Aí, né, eu preciso voltar a essas coisas, tá? Tá. Ó, são textos divididos em blocos, indicados por um espaço na margem esquerda na... Oi. Eu tô escrevendo o R de resposta. Tá bom, vou esperar, tá? Ô, tia. Oi. Não, lê pra ela, vai pra ela saber. Oi, meu filho, pode falar. Bota como você botou. Lê pra tia. Pode ler, Rafa. Lê pra tia. São blocos que dividem um texto. Isso, também, tá certo. Tá certo? Tá certinho. Ó, aí, no cinco e no seis, eu vou voltar com quem não quis responder, tá? Foi Joyce, né? Pedro Caleb. Tá? Então, ó, no cinco, Joyce, complete a frase usando vírgula. Onde que a gente coloca a vírgula aqui, Joyce? Nessa frase, ó. Fui ao mercado comprar biscoito, amendoim, pão e suco. Onde que a gente coloca a vírgula, Joyce? A gente coloca a vírgula no biscoito. Isso, biscoito. E no amendoim. Muito bem, Joyce. Isso aí, né? Porque a gente usa a vírgula pra separar os itens. E aqui tava, do jeito que a tia colocou, tava tudo sem separar, né? Então, agora a gente conseguiu separar, ó. Biscoito, vírgula, amendoim, vírgula, pão e suco. Pedro Caleb, quer responder a última? Em quais palavras a letra U é pronunciada? Guará, foguete, linguiça e guerra. Linguiça. Linguiça. Isso, tem mais uma. Davi Lucas, quer responder a outra? Ô, tia, eu tava copiando. Tá bom, vou voltar lá. Tá bom, vou voltar. Eu acho que é Guará. Isso, Guará. Guará e tem anguiça. Eu ia responder. Você ia responder? Então, amanhã você vai responder, tá? Tá. Foi? Então, vamos lá. Vamos terminar a correção, terminar de copiar aí. Davi Luiz, tá junto comigo? Então, copia aí, meu filho. Tia, já tinha pedido. Você pode fazer um papo do rádio? É, e vamos falar um pouco cada vez que eu não entendo. Fala, Roberta. Você pode um pouco pra baixo? Ó, só exatamente, pode falar. Eu não entendi, tia. Como você não entendeu, tia? Qual? Você não entendeu? Qual? 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 Espera aí, só um instantinho. Fala, Davi, que a tia não tá te entendendo. Fala. Depois eu escolhi a igreja, a gente vai falar, eu posso escrever. De qual número? Do quadro. Deixa eu ver aqui, o número quadro. É? Não, não. É pra colocar isso mesmo, que os textos são divididos em um bloco. Ó, tia. Vai cortar e vai... É. Pera aí, rapidinho, deixa a tia só ouvir, Davi Luiz, que eu já falo com vocês. Fala, Davi, o que que você colocou? O que que você colocou? O que que você colocou? E aí, a surpresa? E aí, a surpresa? E a surpresa? Vou fazer já, tá? Pera aí. Oi, Davi Lucas, pode falar. Tá. Quando você fazer a chamada, eu posso ser o primeiro? Meu telefone tá descarregando. Pera aí, você não vai participar da surpresa? Depende do que for, aí eu posso até acabar. Ah, tá vendo? Então, coloca o celular lá pra carregar. Ah, tia, que tem uma surpresa. Vou apontar já, já. Oi, Rebeca, pode falar. Aqui. Só um instantinho, Pedro. Pode um pouco pra baixo? Posso. Oi, Pedro. Se ficar mexendo no celular carregando, explode. Explode? Ah, mas pra assistir aula não vai explodir, não. Ó, tia, eu tô copiando. Ah, desculpa. Eu tô escutando o celular. É editado? Não, não é editado não. Nada de copiar, né? Nada de escrever, não. O meu pai disse que o iPhone não explode, não. A bateria dele exploda. Entendi. Olha só. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro a chamada e depois a surpresa, tá? Então, vou fazer. Pera aí. Hoje é dia 14 do 9. Agatha Maria. Presente, tia. Não é pra sair, não, hein? Agatha Medeiros. Presente, tia. Ana Beatriz não veio. Ana Luíza. Presente. Breno Miguel não veio. Breno Rubem. Presente. Davi Luiz. Presente. Davi Lucas. Eu posso surpresa, era ótima pra mim? Davi Lucas. Presente. Estela. Presente. Guilherme não veio. Isaac. Presente, eu sei que não é pra sair. Tá. Joyce. Presente. Juliana. Juliana. Lara Cristina. Presente. Manuela. Presente. Tia, pode sair? Não vai querer participar da surpresa? Tá, vou querer. Pedro Caleb. Pedro Caleb. Rafael. Presente, tia. Tá. Rafael. Rafael. Rebeca. Rebeca. Presente. Sara. Presente. Tá bom. Estamos embora, surpresa. Vamos... Oi. Oi. Ainda tá copiando? Ainda tá copiando? Olha só, quem tá copiando, para um pouquinho, vamos fazer a brincadeira dessa cabeça, tá? Ó, vai ser rápido. Vamos brincar. Marquinha. Oi. Eu não puxar a péssima porque congelou. Tá. Vamos desativar, então, o som para a tia falar. Olha só. Tem que todo mundo ligar a câmera, tá? Todo mundo. Quem não tem, eu sei que a Agatha não tem, e a Sara também tá sempre. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, a nossa brincadeira vai ser assim. Lembra que na festa junina a gente brincou de pegar objetos? Hoje nós vamos fazer isso também. Eu sei que vocês adoraram, né? Então... Bom dia. Oi. Eu tô aqui na casa. Ela é a Ana do Norte, né? Eu tenho aqui no Norte, né? Eu tenho aqui no Norte. Eu tenho aqui no Norte. Eu tenho aqui no Norte. Darim, coloca aí no Norte. Coloca aí no chat, porque a tia não tá conseguindo te desculpar, meu amor, tá? Coloca aí no chat, por favor. Ó, quem tá copiando ligado, você tem que desligar, tá? Pra tia poder ouvir, conseguir todo mundo ouvir a tia. Então, vamos lá. Nós falamos sobre a letra R e a letra S, certo? Então, eu vou querer um objeto que comece com a letra S. Tem que começar com a letra S. Eu quero ver quem vai achar esse objeto. Eu quero ver quem vai achar. Ô, tia, é pra ficar com a câmera ligada? Isso, liga a câmera pra tia poder ver quem conseguiu o objeto. Tia, achei. Ô, tia, é o objeto. Tia, deixa a tia. Mas como assim? Posso ter a tia, achei. Pera aí, todo mundo falando junto, a tia não consegue. Pera aí. Tia, como assim? Tia, cinco. Pera aí. Todo mundo com o som desativado, senão não vai dar. Você também. Tá, todo mundo desativado. Achei. Tá, pera aí. Tia, aqui. Todo mundo com o som desativado. Pera aí que eu já vou ver. Deixa a tia falar com o Isaac que ele não ouviu a tia. Isaac, é um objeto que começa com a letra S. Tia, suco. Suco. Tia. Agora, se eu for. S. S de sapo. Tia. S. S. Tia. Tia. Tia, eu achei uma sapona. Suco, tia. Suco. Tia, eu achei uma sapona. Tia, tia, tia. Tia. Tia, tia. Tia, não é S. Isso, S. Todo mundo com o som desativado, porque se todo mundo falar junto, a tia vai pedir... O que é isso, então? Pera aí que a tia vai pedir um de cada vez pra falar. Vai, deixa eu ir de acordo aqui. Vai, vai, vai. Manu, Manu, mostra pra gente. O que você achou, Manu? Sabonete. Sabonete. Muito bem, Manu. Davi Luiz. O que que Davi Luiz achou? Todo mundo com o som desativado. Davi Luiz. O que que você achou, Davi Luiz? Davi Luiz? Breno Rubem. O que que Breno Rubem achou? Suco. Suco. Muito bem. Sara, coloca aí no chat, Sara. O que que você achou? Ana Luiz. O que que Ana Luiz achou? Mostra aí, Ana Luiz. Ana Luiz. Ana Luiz. Porque começa com a letra S. O que que você achou? Tia. Davi. A Davi achou uma sacola. Muito bem, Davi. Agatha Medeiros. Achou o que? Um sabonete, tia. Sabonete. Muito bem. Rafael. O que que Rafael achou? Ô, tia. Tchau. Eu vou sair, tá? Tá bom, Manu. Tchau. Até amanhã. Ô, tia. Eu vou ter que sair porque... Sacola. Tá bom, Lara. Isso, Rafael. Sacola. Juliana achou o que? Juliana. Esté. Achou o que, Esté? Sacola. Sacola. Eu achei sabonete. Sabonete. Isso aí. Isaac. Achou o que, Isaac? Isaac. Isso daqui, ó. Sandália. Isso aí. Uma sandália. É isso. Joyce, achou o que, Joyce? Sacola. Davi Lucas, achou o que? Sacola. Sacola também. Rebeca. Achou o que, Rebeca? Eu achei sacola e sabonete. E a Gata Maria? Sacola. Muito bem. Aí, agora, deixa a tia. A tia vai fazer mais um, tá? Mas, ó, vamos combinar uma coisa. Todo mundo com o som desativado, que a tia vai perguntar um por um, igual a gente fez agora, quem achou, tá? Porque quando vocês falam todo mundo junto, a tia não consegue escutar ninguém, porque dá interferência aqui, tá? Então, todo mundo fica com o som desativado, que eu vou perguntar um por um, tá bom? Combinado assim? Faz com o dedinho. Tá combinado? Muito bem. Então, agora, eu vou querer um objeto que comece com a letra R. R. Vamos lá. Quero ver quem vai achar, hein? Um objeto com a letra R. Tia, régua. Isso, Agatha. Uma régua. Muito bem. Ó, um minutinho. Um minutinho, hein? Um minutinho, que eu já vou perguntar quem achou. Um minutinho. Um minutinho, que eu já vou perguntar. Ninguém abre o som. Tia, rola de papão de N. Isso. Tia, relógio. Todo mundo com o som desativado, que eu vou perguntar. Peraí, ninguém abre o som, não. Vamos lá. Tá, peraí. Todo mundo com o som desativado. Som desativado. Peraí. Davi Luiz, o que você achou, Davi Luiz? Uma régua. Isso aí, ó. Aí, agora, quem não terminou de copiar, pode voltar a terminar. Quem não terminou de copiar, pode voltar a terminar. Breno Rubem, o que você achou? A roupa. Não, tia. Achei nada. Não achou nada? Aham. Ana Luiz, o que você... Ah, Ana Luiz achou um bolo de papel higiênico. Agatha Medeiros. O que que a Agatha Medeiros achou? Uma régua. Uma régua. Peraí que eu tô indo... Oi, Sara, pode falar. Eu acho uma régua. Uma régua, isso aí. Rafael, o que que o Rafael achou? Rede. Uma régua. Isso aí, Esté. O que que a Esté achou? Chique. Ralador de cibola. Ralador de cibola. Isso aí. Ó, todo mundo com o som desativado. Juliana, o que que a Juliana achou? Um relógio. Relógio. E Isaac, o que que Isaac achou? Régua. Régua e joia. Joyce? Relógio de pulso. Relógio. Davi Lucas. Davi Lucas. O que que você achou, Davi Lucas? Roupa. Roupa. É, Rebeca. Tia, vai acabar agora? Vai. Rebeca. Tchau. Tchau, meu amor. Até amanhã. Ó, então... Tia, eu achei uma cesta de roupa, roupa e roupa. Tá, isso aí. Tia, até amanhã. Vou falar aí. Tia, amanhã. Então, ó, beijos, tá? Até amanhã. Amanhã. Tchau. 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 Tchau, meu amor. Até amanhã. Tchau.